Bom, galerinha, quem tava com saudade do Boruto Azul, hein, 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 hein Então se tava com saudade, deixa o seu like aí no vídeo pra série continuar, beleza Porque ela só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei aí embaixo Sério, se vocês esquecerem de dar o gostei, a série não vai continuar, hein, galerinha Então, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza E manda esse vídeo pra dois amigos, meu Porque é muito importante, sério, de coração, galerinha Então faz isso que eu vou continuar a série todos os dias aqui no canal pra vocês, beleza Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá bastante legal E é nóis, galerinha, falow Ai, ai, vamos ver então a evolução do tio Sasuke Será que ele conseguiu fazer alguma coisa, evoluir alguma coisa, não sei Eu vou deixar ele ver daqui a pouco essa transformação Por enquanto ele vai tá me vendo como se eu estivesse normal ainda Mas vamos ver, o que que ele conseguiu mudar Pera Cadê ele? Ele, ali ele Ali ele, deixa eu ver de novo, o que que ele tá fazendo? O que que ele tá fazendo ali? Ele conseguiu, ele conseguiu então Será que ele não tá cansado de usar esse olho? Oi tio Sasuke Oi Boruto Tudo bem? Tudo bom, eu consegui aprender Ah, eu tô percebendo que você aprendeu o Hine Sharingan Dourado, né? Obrigado, eu aprendi muitas coisas Eu também aprendi a controlar o poder dele e também controlar o Hine Sharingan Dourado Então quer dizer que agora você tá muito mais forte, né? Muito mais forte mesmo Sim, sim, eu consigo fazer uma coisa, mas acho que é bom não mostrar aqui Ai, vai, me mostra, eu acho que já devo ter visto isso umas 800 mil vezes Não, não é bom mostrar aqui, ele destrói muitas coisas Mostra o Shubaku Tensei? Não, é uma habilidade do Madara Uma habilidade... Ah, um meteoro? É É, eu já vi você fazendo isso várias vezes Eu já consigo atirar dois meteoros em alguém E se eu te falar que lá no mundo de verdade, digamos assim Você já conseguiu atirar mais de 10 seguidos O quê? 10? E eu não fui eliminado? Não, você tava muito tranquilo, você não usou nenhum por cento do seu chakra Meu Deus, tá, ok Isso que você tá velho lá, hein? Tá, então agora a gente vai fazer o seguinte Você vai treinar porque eu descobri um novo chakra seu Ai, meu Deus, você descobriu, não dá Me fala mais sobre esse novo chakra Você vai conseguir controlar ele junto com sua marca Você poderá fazer a sua forma azul Vou deixar você olhar, pode ver O quê? Você gostou? Impossível Hã? Gostou, gostou, gostou? Você já tá com isso? Bom, eu consegui controlar ontem sozinha ela Eu já sabia meio que como fazer isso, sabe? Então foi mais fácil do que eu imaginei Ai, tá bom Já que você me impressionou tanto Eu tenho que te mostrar uma coisa que vai te impressionar também, então Você tá preparado? O quê? Eu tô É uma coisa muito impressionante Eu duvido você não ficar impressionado com isso O quê? Vai, eu quero ver Você conhece o Amaterasu, não conhece? Conheço Olha, primeiramente o Amaterasu aqui Certo Ai, o que que eu faço? Shidori roxo! Você não sabe, mas o Shidori roxo A maioria das coisas que é usada para fazer o Shidori roxo É para não doer nos olhos do possuinte do Shidori roxo, sabe? Além de ser mais forte também Uhum Agora Eu junto o Shidori roxo Shidori vermelho Com o Amaterasu Fidori vermelho Que? Como você sabia disso? Você também sabia sobre isso? Eu sei tudo sobre você, tio Sasuke Você não entendeu isso ainda É que você não tinha falado disso para mim Eu pensei que eu tinha inventado isso aqui Mas foi você que inventou Mas eu já vivi isso Então eu já sabia, sabe? Ai, tá bom Tá bom Tá bom Eu só queria uma coisa Antes de eu ir derrotar o Kawaki mesmo, tio Sasuke O que? Bom Digamos que na minha época Como que eu posso falar? Eu e a Sarada a gente se casou, né? Você Eu sei A gente teve filhos e tudo mais Sei Calma, não precisa ficar irritado Relaxa, não tô irritado Só que... Ai! O que? Ai, desculpa Foi, escapou só Ai, escapou, né? Escapou Só que como que eu posso te falar? Atualmente a gente não tá nas nossas melhores fases Do nosso relacionamento, sabe? Sim Digamos que eu não vejo ela faz bastante tempo Você não se incomodaria de eu sair com ela aqui nessa linha temporal, não, né? É, mas você é muito novo ainda Ah, vou deixar mesmo, vai Ah, tô nem aí também Você deixa? Deixo Você deixa mesmo? Deixo mesmo, deixo mesmo Por que eu tô tão irritado? Ai Por que eu tô tão irritado? Nada Você não era assim Tá, então agora vamos derrotar o Kawaki Depois eu vejo isso Ah, só uma coisa que eu quis te mostrar O quê? Com essa forma azul Olha isso que eu tenho Caramba, isso é muito forte É Isso é Isso é o É Cajado do É Mentira É Digamos que eu tenho meio que uma forma rico do oceano também Igual a do meu pai Meu Deus É Tem mais coisas que eu consigo fazer, tio Sasuke Você não vai nem acreditar Você não acreditaria agora como seria o seu bisneto, digamos assim Mas deixa isso pra lá Vamos lá Porque eu tenho que derrotar o Kawaki Bisneto? Você é do tempo do meu bisneto? É Digamos que sim E eu tô vivo lá? Tá Mas eu tô bem velho, né? Digamos que você tá exatamente como você tá agora Tá me dizendo que deu certo? É, você vai usar as células dos Epsos Tá, você sabe coisas demais também Ai, vamos lá Eu preciso derrotar o Kawaki pra sair desse desafio, digamos assim Vamos lá Me leva daquele lugar que eu não sei onde que é que você disse que sabe Tá, vamos lá então Tio Sasuke Eu acho melhor você ficar por aqui só me dando um apoio mesmo Por quê? Porque eu que tenho que derrotar ele Se você ficar aqui me ajudando Apenas com o seu chakra e tudo mais Eu acho que vai ser uma grande ajuda já, sabe? Porque eu que tenho que derrotar ele Eu que tenho que voltar ao normal Hum, entendi agora Você também tá com orgulho em si, né? Não é nem orgulho É mais porque eu tenho que derrotar ele, sabe? Mas você me ajudou muito me dando os vasos do selamento e tudo mais Você se dedicou muito mais ao treinamento E por favor, não faz nada fora da linha temporal Pra não acontecer nada, por favor Bem que eu não sei o que que acontece fora da linha temporal, né? É, por que que você tá falando isso? Porque talvez eu não saiba como é sua linha temporal É, mas eu vou conversar com o meu tio Sasuke Digamos assim, verdadeiro quando eu voltar E eu vou contar de você pra ele, tá bom? Tá bom, então, ok Ele vai ficar muito feliz Porque ele deve ter evoluído muito mais rápido agora, né? Será? Não, eu tô falando de mim, tá ligado? Entendeu? Se o Sasuke do futuro souber Quanto eu fiquei forte e rápido Ele vai descobrir que ele poderia ter ficado muito forte antes Então ele vai treinar bem mais no futuro Fala isso pra ele Eu vou contar isso pra ele Nossa, você se conhece mesmo, hein? É, é lógico, eu sou ele É, é, tá, tudo bem Ai, meu Deus do céu, viu? Tá, é a minha hora agora O Kawaki não deve saber que eu sei que ele mora aqui Onde ele tá? Ali Ali, ali Olá, Kawaki Olá, Kawaki Cadê você? Tudo bem com você? Cadê você? Aqui do seu lado Eu não tô te vendo Cadê? Você não tá me vendo? Espero que você... Água O quê? Impossível Como você tem esse bastão também? Ai, você não tá impressionado que eu sei onde você mora já? Falando isso? Como? Você sabe sobre isso? Kawaki, eu sei muita coisa sobre você Muita coisa mesmo! E chegou a hora Digamos que você não é o verdadeiro Kawaki Digamos que o verdadeiro eu já derrotei E foi com a ajuda desse negocinho aqui que eu derrotei você O quê? O quê? Não! Você não tem isso em suas mãos! Você sabe o que é isso? Sim, eu sei lamento! Ah! E você, eu vou acabar de... Estilo! Estilo a terra! Joutson, espinhos de terra! Ah! Ah! Como você tem isso? Você não tinha isso quando eu te derrotei! Ah! Então parece que eu estou diferente Ah! Joutson, bola de fogo! Ah! Mas a história não vai ser diferente Ela vai ser a mesma com eu te derrotando! Ah! Ah! Você tá bem forte! Ah! Ah! Mas eu tenho que tentar! Você não vai me derrotei, Kawaki! Eu vou te selar agora com a paralisia! Fogo de... Escudo de arinha! Você acha mesmo que um escudinho desse vai te proteger, Kawaki? Você acha mesmo que isso vai te proteger? Você está... Impossível! Como que isso não quebra? Como que isso não quebra? Isso tá me irritando! Isso tá me irritando! Ai! Como você me ativa dali? Paralisia! Kawaki! Eu vou falar a mesma coisa que eu falei pro mesmo Kawaki da minha época! Isso daqui é mais um desafio da minha própria vida! Isso é um desafio da minha própria vida! Aquele Shinigami tá fazendo comigo! Então agora... Então agora... Eu vou usar isso, Kawaki! Você é um excelente oponente! Só que você fez muitas maldades, Kawaki! Muitas maldades mesmo! Que nem tudo pode ser perdoado! Não! Não! Pra você ter uma noção! Você é o verdadeiro! Você roubou até a minha esposa de mim na minha liga temporal! Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso! Por favor, para! Para! Kiri! Mi Soshiro! Se lamento! Adeus! Kawaki! Eu não vou fazer isso, 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 eu não vou fazer isso Obrigado.